Fala galera, canal Resolvendo mais uma vez, mais um dia com questões para concursos abertos ou previstos. Hoje vamos tratar um pouquinho sobre um concurso previsto que é o do INSS, o tão esperado concurso do INSS. Vamos nessa? Bem pessoal, o concurso do INSS, desde 2015, que foi o último edital, continua bastante esperado e há previsões sim de que possa ser aberto em 2022. Sem perca de tempo, hoje trazemos questões inéditas sobre a lei 8.212 barra 1991, que é a lei orgânica da Seguridade Social. Obviamente você vai encontrar aqui questões muito similares com questões de outras bancas, porque as bancas, todas elas trabalham com a mesma matéria-prima que é o texto da lei, a letra de lei. Vamos lá, questão 1, questão muito simples, complete. A, tem um espaço aí, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o espaço, a previdência e a outro espaço. E aí há quatro opções para você tentar entender e preencher a lacuna. Quem não conhece o canal Resolvendo, saiba que ele trabalha com pausa e play. Aperte a pausa, clique na pausa aí do vídeo no YouTube, para ler a questão com calma e respondê-la. Depois você continua, clica no play para ver a resposta. Então, já considerando isso que você já fez aí, essa pausa no vídeo, a resposta está muito fácil e muito simples. É o primeiro artigo da lei orgânica da Seguridade Social. E aí está, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. Essas palavras em negrito aí, essas expressões em negrito, elas preenchem corretamente a letra A. Questão 2. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes, exceto A. Universalidade da cobertura e do atendimento, B. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, C. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, D. Caráter centralizado da gestão administrativa, ainda que com a participação da comunidade. Após a sua pausa no vídeo, nós consideramos isto, a resposta é a letra D. Não há na lei orgânica da Seguridade Social essa opção D, caráter centralizado da gestão administrativa, ainda que com a participação da comunidade. Existe sim lá caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. Antes de partir para a questão 3, lembramos que o canal resolvendo.com.br, aos pouquinhos, está ficando pronto e você poderá treinar um pouco mais as questões, porém sem os comentários, apenas as questões e respostas. Questão 3. A assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência. Ela está condicionada à contribuição à Seguridade Social. Questão de certo e errado. Muito simples também. Considerando a sua pausa no vídeo, a resposta é que está errada, com base no artigo 4º da Lei nº 8.212, pois ela é independente de contribuição. O artigo 4º fala o seguinte, a assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Questão 4. A organização da assistência social obedecerá as seguintes diretrizes. 1. Decentralização política administrativa. 2. Contributividade proporcional no decurso de dias, meses e anos. 3. Participação da população na formulação e controle das ações em todos os níveis. Analise. Letra A. Todas estão corretas. D. 2 está correta. C. 1 e 3 estão corretas. D. 1 e 2 estão corretas. Já contando com a sua pausa no vídeo, a resposta para esta questão é a letra C, também com base no artigo 4º da Lei Orgânica da Seguridade Social. E lá fala no seu parágrafo único, a organização da assistência social obedecerá as seguintes diretrizes. D. Centralização política administrativa. E. B. Participação da população na formulação e controle das ações em todos os níveis. E o item 2 não está lá, nesse artigo 4º, que é contributividade proporcional no decurso de dias, meses e anos. Então, é uma pegadinha aqui. Questão 5. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de contribuições sociais. Certo ou errado? Bom, a sua pausa foi importante aí. A resposta é certa. Artigo 10º da Lei Orgânica. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos do artigo 195 da Constituição Federal e desta Lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de contribuições sociais. Questão 6. A contribuição do empregador doméstico incidente sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço é de 11% e 11 décimos por cento para financiamento do seguro contra acidentes de trabalho. Certo ou errado? Bom, após a sua pausa, a resposta é errado. Os percentuais estão errados. O artigo 24 da Lei fala que a contribuição do empregador doméstico incidente sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço é de 8% e 0,8%, ou seja, 8 décimos por cento para o financiamento do seguro contra acidentes de trabalho. Então, errada a questão 6. Questão 7. Entre as outras receitas da Seguridade Social, podemos citar uma parte do resultado de leilões dos bens apreendidos pela Receita Federal. Certo ou errado? Bom, após a sua pausa no vídeo, já considerando isto, está certo. Embora a questão diga uma parte, não diga o percentual correto, mas está certo. O item 7 do artigo 27 fala que é 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal. Olha outros itens aí. As multas, a atualização monetária e os juros moratórios, a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros, as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens, as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras, as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais, 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal e outras receitas previstas em legislação específica. Questão 8. Se os beneficiários da Previdência Social aposentados por invalidez não se submeterem aos exames médico-periciais a que são obrigados, podem ter sustado o pagamento do benefício, certo ou errado? Uma questão também muito simples. Após a sua pausa no vídeo, consideramos que você respondeu como certo, porque de fato é certo. Artigo 70 da Lei Orgânica da Seguridade Social. Os beneficiários da Previdência Social, aposentados por invalidez, ficam obrigados, sob pena de sustação do pagamento do benefício, a submeterem-se a exames médico-periciais estabelecidos na forma do regulamento, que definirá sua periodicidade e os mecanismos de fiscalização e auditoria. Pronto. Questão 9. O trabalhador avulso é um tipo de segurado obrigatório da Previdência Social. Trata-se daquele que presta a diversas empresas sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural, certo ou errado? Após a sua pausa no vídeo, a resposta é certa. É o que diz lá um trecho do artigo 12 da Lei Orgânica da Seguridade Social. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Aí vem, fala como empregado, e aí vai explicar um pouco mais isso aí. Como empregado doméstico, que é aquele que presta serviço de natureza contínua, a pessoa ou família no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Como contribuinte individual, como trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Bem, pessoal, e para encerrar nosso vídeo, questão 10. O servidor militar da União dos Estados do Distrito Federal ou dos Municípios estão incluídos no regime geral de Previdência Social, desde que optem por regime próprio de Previdência Social. Certo ou errado? Bom, após a sua pausa no vídeo, para encerrar, o gabarito aqui é errado. O que diz a lei é o seguinte. O artigo 13 da Lei Orgânica da Seguridade Social. O servidor civil, ocupante de cargo efetivo ou o militar da União dos Estados do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de Previdência Social, consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de Previdência Social. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau.